E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus blocos na cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque nesse momento aqui agora eu tô indo ver o meu Audi R8 lá na oficina, onde eu tô arrumando ele. Pra quem tá meio perdido, infelizmente eu me envolvi em uma batida com o meu Audi R8, que quebrou bastante aí o carro galera. E a gente tá aqui no final de ano, próximo ao Natal, próximo ano novo, que provavelmente mano, o carro vai passar na oficina. Talvez dê tempo ainda dele ficar pronto, mas nesse momento aqui eu acabei de receber uma mensagem do mecânico e ele me falou que o carro mano, tá quase pronto, falta pouquíssimas coisas. Vocês estão vendo né, que fica um buraco aqui na garagem né? Ultimamente os rolezinhos, ó, tá sendo bastante ó, de XJ, KCB Milzeira ali, Uneira. Mas o grande Audi R8 nesse momento tá na oficina e ele não tá em boas condições né, porque ele foi batido. E mano, eu quero ir lá ver como que tá o carro, parece que chegou o capu, parece que chegou algumas peças do carro, parece que tá até andando já, já dá até pra andar na rua com o carro. Porém, tá daquele jeito né, tá daquele jeito, tá faltando o farol, tá faltando o para-choque, tá faltando não sei o que, então não dá pra andar ainda com o carro. Mas, eu vou lá mostrar pra vocês como que tá ficando aí o Audi R8. Vamos pegar aqui ó, uma samotoca chavosa aqui, vamos receber mil, receber milzeira pro momento. Ó, o farolzão dela. Oxê! Ai meu Deus, o vizinho vai me matar. Arran, arran, bom, vamos sair daqui, vamos lá ver como que tá o Audi R8. Já vai deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal, rumo a 14 milhões de inscritos e vamos orando aí pelo Audi R8, pela sua volta, pelo retorno do grande R8 aqui do canal, beleza? Bom, partiu, vamos lá ver como que tá o nosso carro lá na oficina, vem comigo. Bom, cheguei aqui mano, tá aqui o brabo mano, vou mostrar aqui pra vocês como que ele tá galera. Vou mostrar aqui pra vocês verem o jeito que o R8 tá. Olha esse capô aqui mano, que negócio esquisito que tá velho, bicho tá feio na cena hein mano. Olha isso mano, esse é o capô que vai ficar no R8 aqui agora, mano, capuzão zero, tá ligado? Só falta pintar ele, aí ó, já tá instalado aqui, com amortecedor de direção e tudo. Outra coisa que tinha quebro aqui no carro mano, foi esse lado direito aqui do farol. Tá faltando aqui agora o farol, o para-choque e um plástico que cobre a roda. Farolzão desse lado aqui ó, é esse daqui né, vocês tão vendo aí ó, esse aqui é o farolzão. Esse aqui ó, capa de plástico que vai faltar do outro lado. E essa parte aqui galera, destruiu tudo na batida sabe? E o farol que fica bem aqui também. E ó, tá vendo aqui essa barra de ferro aqui ó, essa barra de ferro aqui ela tinha entortado. É a mesma barra de ferro que tem desse lado aqui ó. Ainda falta dar um talento, pintar tudo certinho. E ó, o R8 tá saindo da jaula o monstro hein mano, tá saindo da jaula. Ó, presta atenção aí, pra vocês verem. Que detalhe tá, tô podendo ligar o carro, o carro tá ligando, tudo mais. Porque não afetou o motor, o que afetou ali foi o farol, o para-choque e o capu né. Então o carro pode ligar. Mano, dá uma nostalgia ver isso aqui velho. Pena que tipo assim, aconteceu isso né velho, a gente acabou ficando sem o carro por enquanto. Mas logo logo, ele vai tá de volta. Ó, vamos entrar aqui pra vocês verem. Ai ai, saudade já hein bebê. Pra nós ouvir uma música já dá pra vir aqui na oficina. Dá pitar um monte de negócio ali ó, porque tem cabo solto, não tá 100%. Parece que uma mangueira ali de água tá vazando, então o nível de água tá um pouco mais baixo. Ó, tá apitando ali o capu aberto, o negócio de água ali. Tá uma loucura né, uma loucura. Mas dá pra ligar mano, ó, a sanzeira tá online. Vamos dar uma ligadinha aqui? Ó, ele liga velho, ele liga. Detalhe, até pra eu apertar o botãozinho de esporte aqui ó, pro ronco ficar mais... Ai 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 ai, vamos desligar isso aqui? Vamos desligar? Mano, dá muito medo velho de ligar ele desse jeito aqui. Sabe? Ó, aqui ó, vocês podem ver que tá pingando água, tá ligado? É de um radiador daqui ó, que soltou alguma mangueirinha, tá ligado? Tava sem água e a gente colocou água e agora tá vazando aqui a água do radiador. Mas é só também arrumar ali. Que seja coisa simples, tá ligado? Porque aquela parte ali não bateu. O que bateu foi desse lado do farol. Então se tá vazando, é alguma mangueira que esticou, alguma parada desse tipo, sabe? Depois disso vai faltar colocar aqui o porta-mala dele, que fica bem aqui, o porta-mala que fica na frente. O para-choque inteiro e o farol, né mano? Aí ó, já tem aqui o farol desse lado aqui, tá tudo certo, ó. Vocês tão vendo? O para-choque infelizmente quebrou ali bastante do outro lado e acabou perdendo o para-choque inteiro. Mas não tem problema, a gente vai trocar esse para-choque. E aí, logo logo o bichão tá nas pistas, mano. Eu tenho um pouco de pressa, eu confesso para vocês, mas também eu não vou ficar com pressa porque eu quero que o carro fique zero, mano. E vai ficar. Fala aí, Denis. O bichão tá ficando redondo, né mano? Com certeza. Fazendo os mínimos detalhes, tudo certinho, entendeu? A batida, aparentemente, quando o pessoal filmou lá, tudo parecia que foi um... Tipo, regaçou tudo, mas não. A batida só foi. Pegou só o canto ali, eu mostrei para a galera, né? Esse cantinho aqui, né? Não afetou nada de estrutural do carro. Perfeito, entendeu? Perfeito. Sem crise. Pegou mais para essa região aqui. Bem no farol, mano. Pegou bem no farol. Se tivesse pego um pouquinho para o lado, era perca total, né Denis? Com certeza. Se tivesse pego aqui, né Denis? Com certeza. Aí ia dobrar tudo isso aqui, ó. Aí ia... Aí ia complicar. Aí ia complicar, né? Aí ia ter que vender o motor de sucata. A gente ia ter que colocar no Uno mesmo. As rodas. Eu falei para a galera lá, a galera ficou meio assustada. Falou, Mike, você ficou meio em pneu da cabeça, quer colocar o motor do Uno, né? R8. Olha isso, galera. Está ficando bacana. Olha isso. Olha que loucura, né, mano? O carro todo desmontado fica diferente, né, mano? Fica diferentão. Agora o próximo passo aqui vai ser achar o farol, o para-choque, essa capa aqui que eu falei para vocês. Vê o porquê que começou a vazar ali do radiador, né, Denis? Na hora que colocamos a água ali que tinha vazado. Sim, sim. Vai ficar zero, vai ficar zero, vai ficar zero, rapaziada. Eu vou te falar, hein, mano? Está doendo, está doendo o bolso aqui, hein, velho? Eu sei. Eu sou bem zinzé, estou ficando com dó de você. Negócio pancado, hein, velho? Mas faz parte, né, velho? Acontece, é um R8, né, Denis? Não tem como arrumar ele baratinho, né? Não tem como ficar fazendo ajuste e tal, meu? Tem que pôr zero, pronto e acabou. Não tem gambiarra, né? Não, não tem como, né? Não dá para fazer gambiarra. Se fosse um Uno, já amarrava com durepó, colava com cola, colava com, sei lá, super Bonder, mas o R8, mano, não dá para fazer muita coisa, velho. Tem que ser trocado as peças, tem que colocar peça de qualidade, de procedência boa, porque esse carro aqui, ele é muito importante para mim e eu não posso colocar qualquer peça nele agora, gente. Tem que trocar as peças ali que realmente precisam ser trocadas com qualidade. O capu, eu não encontrei na cor vermelha, porque não tem para vender na cor vermelha. Até se comprar o capu diretamente lá na concessionária da Audi, o capu vem dessa cor. Ele não vem vermelho, né, se comprar lá, né? Ele vem, pode dizer, preparado para pintura, né? Isso a gente chama o fundo, né? É igual esse aqui, não tá? Exatamente, igual esse aqui. Esse aqui já está preparado para pintar? É, tem que dar o acabamentinho em tudo. Ele só lixa e pinta, né, o negócio mais ou menos, né? Mais ou menos isso. O capuzão, mano, olha o tamanho desse capu, né, velho? Olha o camõezão do bicho, velho. E está aqui, mano, está aqui o monstro. Deu uma ligadinha aqui, já deu para matar a saudade. Ê, saudade, mano, sério, velho. Aqui dá saudade, hein, galera? Ó, uma pena aí, mano, ter acontecido isso logo no primeiro mês com o carro, né? Mas é bom também para a gente tomar cuidado, né? Prestar atenção, abrir os olhos, porque tem bastante gente, tipo, invejosa em cima da R8. Tipo, muita gente não aceita. E um pobre venceu na vida e comprou esse carro aqui. Muita gente fica bravo, muita gente fica pistola. Tenta falar mal do carro, tenta falar mal de mim, mas, né? Ó, como que é o nome daquelas plantas, ô Denis, que espanta invejoso? Tem um nome ali que a minha ali já tem... É tipo aquelas ervinhas, galera. Então, estou precisando daquela, né, mano? Tomou uma ligadinha só? Vamos matar a saudade de vez? E aí, vou ter que deixar o bichinho quieto aqui, ó. Ligou aqui o multimídia. Vou deixar o bichão quieto, ó. Ó, pita, tudo que parece vai explodir. E a parte mais triste é que o tanque estava cheio, né? Eu tinha feito um vídeo que eu abasteci, deu 400 e poucos reais. O tanque estava cheio. E aconteceu isso? Tá ali, ó. Tá quase cheio ainda. Aquele tanto ali foi o que eu já tinha gastado em dois quarteirão, né? Porque o bicho nem bebe, né? Aí, rapaziada, vai lá, vai... Ai, 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 nossa senhora. Ô, Denis, detalhe, o escapão que eu comprei está chegando. Diz que já chegou, parece, aqui na região. Tem que ir lá buscar essa semana. Eu não sei se compensa colocar o escape enquanto o outro carro estiver aqui na oficina, hein? Não, eu acho que não. Acho que vamos finalizar ele. É melhor deixar a expectativa para o final, né? É, vamos finalizar ele, deixar tudo certinho. Vai ficar só o cano. Então tá aí, nosso caranga aí, ó. Vim visitar ele aqui na oficina. O bichão aqui tá voltando a forma já. Só tá faltando as principais peças ali de aparência, né? Que no caso é o para-choque e o farol. Colocando o para-choque e o farol, já nem dá pra entender mais nada que o carro sofreu um acidente, né? Não, com certeza. Tipo assim, parece que não aconteceu muita coisa aqui, galera. Que a gente não mexeu muita coisa. Chegando o farol, fica só o para-choque. É, então, porque olha aqui, ó. Olhando aqui só o farol, já tá faltando bastante coisa. Mas na hora de colocar o para-choque e ficar tudo vermelho aqui na frente, aí a coisa fica diferente. Então a gente vai pintar esse capô aqui, né? Pensou na capô dessa cor? Personalizado, único do Brasil, filho. Ó, se já tivesse o para-choque e o farol, já dá até pra mudar. Bom, é isso. Fizemos nossa visita aqui pro Audi R8. Lembrando aí, gente, que as novas roupas do canal da Loja 021 estão disponíveis no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Corre lá, garante o seu kit que eu tô enviando aí pra todo lugar do Brasil. Vamos dando tchau pro R8 por hoje, mas logo, logo eu tô de volta e logo, logo ele vai estar de volta também, beleza? Bom, eu vendo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. E é nóis, valeu e fui!